Estava num cliente que a gente estava fazendo um trabalho lá dentro e aí a gente contratava vendedores e a contratação de vendedores era feita com duas entrevistas. Só que o turnover continuava alto, não estava conseguindo pegar. E a gente fez um processo que eram quatro reuniões para a contratação. Por quê? Porque para a empresa é importante que as pessoas queiram trabalhar lá, estejam determinadas a trabalhar lá e tenham constância dentro do processo. O simples fato de fazer quatro contatos com as pessoas já fez com que várias pessoas desistissem do processo. Então, elas não queriam de verdade trabalhar lá. Então, esse é o comportamento que a empresa espera das pessoas. E depois que as pessoas entravam na empresa, elas precisam assistir, como a Ina sempre tem o Jack e os outros treinamentos nossos, elas precisavam, durante os três primeiros meses, assistirem a aulas... Aulas não, né? Elas precisavam assistir o conteúdo para a formação desse profissional até o terceiro mês. E quando terminava esse processo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o cara ter feito esses treinamentos era super importante para a definição se esse cara permaneceria dentro da empresa. Então, às vezes, o líder falava bem assim, ah, não, eu quero que ele fique. Só que o pessoal do RH falava, cara, você quer que ele fique? Só que você não conseguiu fazer ele assistir os treinamentos em três meses. Você realmente acha que esse cara quer ficar na empresa e ele é um cara que tem a nossa filosofia de aperfeiçoamento? Ah, mas eu tentei, tentei, tentei e não consegui fazer. Então, esse cara não serve para trabalhar com a gente, né? Então, a maneira com que você se comporta no processo de recrutamento das pessoas para trabalhar com a sua empresa pode ser didático para você perceber se as pessoas acreditam na mesma coisa que você. E no onboarding dessa nova equipe também pode ser muito didático e você pode fazer a leitura se essa pessoa está alinhada ou não. Porque é muito difícil, por exemplo, o agro viu uma explosão, né? Então, assim, pô, falta agrônomo, falta veterinário, falta tudo no mercado. Então, as empresas estão trazendo de qualquer jeito e botando para dentro, né? E aí você fala, ah, legal, está resolvendo? Não, não está. Porque o que eu só vejo é vaga aberta de empresa que está com um turnover altíssimo. Por quê? Porque ela está recrutando quem aparece na frente ao invés de buscar os mesmos princípios, valores. E às vezes a empresa tem ilusão de que, pô, se for difícil entrar, o cara vai para outra vaga. Cara, se o cara vai para outra vaga, ele vai trocar você em três, quatro, cinco, seis meses. Não adianta. Tem que ser difícil entrar na empresa. Tem que mostrar. Porque se você quer criar, se você quer que as pessoas tenham valores, propósitos, não é todo mundo que tem, não é. Então, assim, o processo tem que ser restritivo. Isso pode parecer cruel no primeiro momento, de, pô, cara, eu vou contratar poucas pessoas, mas quem sabe o turnover que diminua lá na frente faça valer a pena um processo mais difícil de entrar na sua empresa e de permanecer na sua empresa acima de tudo. E aí E aí E aí E aí